ORAÇÕES PRODIGIOSAS Deus Eu sou a essência absoluta, sou o arquinatural. Onisciente e onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente. Sou distinto e sou o todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou o todo e a parte, eu é que a tudo enfaixo. Sendo a divina essência, me revelo também criação. E respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter. Pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vim depois a meu tempo, retornar portanto a mim. Estou em vós e no infinito, sou princípio e sou fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses. E, marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais. Que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes. Em meus fatos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou o eterno e o presente. Sempre fui e serei, em vós, a essência divina patente. A vossa presença em mim, e quero a plena e crescida. Acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos. Que lembram tempos idólatras e paganismos poerentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade. E unidos a mim tereis, em mim, a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência. Aguardando a vossa santidade, na integral consciência. Pois não quero formas de babujins, mas filhos conscientes. Filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Amém.